Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a pronúncia de palavras terminadas em U-R-E. Let's get started! Repita as palavras em inglês. Acupuntura Acupuncture Acupuncture Arquitetura Arquitecture 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 Criatura Creature 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 Cultura Culture 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 Dentadura Denture 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 Saída Departure 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 Característica Feature 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 Fratura Fratura, fracture, fracture. Mobília, furniture, furniture. Futuro, future, future. Imaturo, immature, immature. Infraestrutura, infrastructure, infrastructure. Palestra, lecture, lecture. Literatura, literature. Fabricação, manufacture. Manufacture, manufacture. Mistura, mixture. Nature, nature. Nature, nature. Nutrir, nurture. Nurture, nurture. Pasto, pasture. Pasture, pasture. Retrato, picture. Picture, picture. Escultura, sculpture. Sculpture. Êstase, rapture. Rapture, rapture. Assinatura. Signature. 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 Breathtaking. Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Obrigada por assistir, praticem todos os dias e até a próxima vez!